Na vida Um pássaro viajante Sem lugar pra pousar Moderno, caralho, andante E cantar Por alguma terra Além Na terra do mar Ter um dia Um lado do céu bem perto E o destino incerto Como um pássaro errante A acertar Ver a vida Como um pássaro flutuante E chanhar Por naturezas vivas E voar Ser um dia Passando mais distante Ter a vida e o mundo nas mãos E o futuro No estante No estante No estante Legenda Adriana Zanotto